Estou muito contente por estar aqui, frente àquilo que eu considero um candidato do sistema. De um sistema apoiado por, apadrinhado por primeiros-ministros e ministros de governos anteriores, por dirigentes de clubes de futebol, pela imprensa, alguma dela a mais sensacionalista, e que teve sempre os favores para ter toda a antena do mundo. O livro para estar aqui teve que vencer as resistências dos canais de televisão e dos partidos perante aquilo que a Comissão Nacional de Eleições disse que seria uma distorção dos princípios constitucionais para o lado tolerável. Outros partidos, inclusive partidos dirigidos por juristas, não disseram nada acerca disto. Vê-se bem que o sistema gosta de manter os seus privilégios contra quem vem de fora. E está aqui presente para...